Hoje eu vou atravessar a cidade em linha reta usando um patinete. Esse é o mapa da minha cidade. E esse é o trajeto que eu vou ter que fazer em linha reta pra conseguir sair dela. E eu percebi que tem três pontos principais que vão me ajudar a saber se eu tô indo no caminho certo ou não. A lagoa, a praça e a placa que sinaliza que cheguei na outra cidade. E pra isso eu vou usar esse patinete super maneiro. Eu já comecei a minha jornada lembrando que eu não posso fazer curva nem pra esquerda nem pra direita. Eu tenho que andar sempre pra frente, em linha reta. E eu adoro andar de patinete, então essa missão vai ser super divertida. Já tem uns 20 minutinhos que eu tô andando. Até agora ali é um grande obstáculo. Eu só tô sentindo um pouco de sede porque tá quente. E eu tô fazendo um pouco de esforço, querendo ou não. Foi só eu falar que apareceu um mega obstáculo na minha frente. Um shopping. Eu espero que eu consiga sair dele em linha reta. É, gente, isso aqui vai ser uma mega aventura. Olha onde eu tô entrando. Como é um parque de camelagens, eu só decidi segurar o meu patinete e ir pulando. Assim vai ser bem mais rápido. É, aqui já não dá pra pular porque eu tô atravessando uma piscina de espuma. Ui, não tá sendo fácil. E minha sede aumentou demais. Mal saí da piscina de espumas e já tô aqui, ó, equilibrando numa ponte. É, e com o patinete foi um pouquinho mais difícil. Mas eu ainda sinto a minha reta. Eu não desviei o meu caminho. Esse é o último obstáculo. Eu já tô até vendo a porta ali do shopping ali fora. Mas antes eu tenho que passar por essa piscina gigantesca. Eu preciso proteger o patinete da água. Pra isso eu vou usar uma sacola. Eu e o patinete estamos prontos pra atravessar. Vamos atravessar essa piscina. Ui, eu tenho que aprender a andar aqui. Não é fácil, mas eu vou conseguir. Ai, meu patinete. Eu tô me sentindo igual um hamster. Mas eu tô chegando perto da porta do shopping. Tô chegando perto do limite. Atravessar. Finalmente consegui. Ai, consegui sair. Eu não devo estar muito longe da lagoa, não, pelos meus cálculos. Alguns minutos depois. Nossa, cheguei até no aeroporto, mas não cheguei na lagoa ainda. Eu até queria pegar um avião, mas ele com certeza faz curva no ar, então não posso. Vai, vai. Se eu tivesse de carro, eu acho que eu já tinha atravessado a cidade já. Eu finalmente cheguei na lagoa. Ou seja, o primeiro marco dos meus três marcos do mapa. É, eu tô evoluindo nessa missão. Pena que não dá pra beber água dela, né? Porque até agora eu não passei em frente a nenhuma loja que possa me dar água. E eu tô com muita sede. Saí da lagoa e tenho um grande problema. O que eu mais temia? É uma casa. Como que eu vou fazer pra atravessar uma casa em linha reta? Oi, tudo bem? O que você tá fazendo aqui? Eu preciso muito passar dentro da sua casa pra eu completar um desafio muito importante pra mim. Bom, né? Pode entrar. Tem uma piscina enorme no meu caminho e eu preciso atravessar ela. Tô aqui atravessando essa piscina. Só não dá pra ir patinando, né? Ai, não foi fácil, mas eu venci mais esse obstáculo. Após muitos quilômetros, eu estava finalmente chegando perto do meu segundo objetivo, mas não tava sendo nada fácil. Olha, pra eu não desistir, eu vou ter que tomar uma medida mais drástica. Se eu não me engano, eu tô próxima do meu segundo objetivo, que é a praça. Só que eu não tive nenhum acesso à água, então eu tô muito cansada e com muita sede. Eu acho que eu tive uma ideia. Oi, Patrick, tudo bem? Oi, tudo bem. Eu preciso muito da sua ajuda. O quê? O que aconteceu? Eu tô numa missão e eu preciso atravessar a cidade inteira em linha reta. De novo? Isso aí? Eu tô muito cansada. Eu preciso que você me rebosse. Ah, tá bom. Me enviem o endereço aí. Vou te enviar o endereço. Demorou uns 30 minutos, mas o Patrick finalmente chegou. Aninha, cheguei. Eu vou arrancar, hein? Você quer velocidade? É justamente a carona que eu precisava. De carro? Eu não vou transar e eu vou conseguir ir muito mais longe. Você quer velocidade? Toma velocidade aí, Aninha. Eu vou chegar nessa praça muito mais rápida do que eu pensei. Isso aí, Patrick. Segura firme aí que eu vou acelerar mais um pouquinho. É muito radical. Nossa, você tá muito rápido. Olha que aventura. Vou acelerar o máximo que eu conseguir. Pega aí, Aninha. E eu não tô fazendo culpa. Eu continuo indo reto com o meu patinete. Acelerar, padrinho. Eu tô muito rápido. Eu devo estar uns 20 km por hora. O que é isso? Ai, maravilha. Olha lá. Eu vou chegar em contagem rapidinho desse jeito. Muito maneiro. Isso. Tava tudo dando muito certo até aqui. Isso aí. Nossa, eu tô indo muito rápido. Patrick, por que você parou? Aninha, foi mal. A gasolina acabou. Você vai ter que seguir sozinha agora. Ai, eu não acredito nisso, mas tudo bem. Eu continuei seguindo sozinha e mesmo cansada eu consegui ir bem longe. Eu finalmente cheguei na praça. Eu tô, inclusive, no centro dela. Só tem um pequeno problema. Pra eu seguir em linha reta, eu preciso subir esse mega barranco. Eu não sei nem que eu consigo. Vamos começar a subir. Nossa, é um barranco bem íngreme. Olha aqui. Eu tô até escorregando. Ai, eu já tenho que ficar bastante a minha unha, mas eu vou vencer isso aqui. Deixa eu botar o meu patinete na minha frente. Isso. Ai. Ai. Ui. Subi. Vamos continuar andando em linha reta, ó. Porque tem muitos quilômetros de redidão ainda. Eu achei que a subida tinha sido difícil, mas a descida tá bem pior. Porque é um barranco muito íngreme. E descer com um patinete não é nada fácil. Ele me ajudou no resto de todo o trajeto. Mas nessa descida e nessa subida, ele só me atrapalhou. Mas eu venci a praça. Alguns minutos depois. Vamos seguir o nosso percurso. Isso. Vamos acelerar um pouquinho, porque tá começando a me enriquecer. E eu não queria chegar na outra cidade muito de noite. Já tem muitas horas que eu tô andando. Eu não passei em frente a nenhum restaurante. Enfim, do meu lado sim, mas em linha reta até agora nada. E eu já passei por todos os meus pontos de referência. A lagoa, a praça. Agora só falta seguir em linha reta mais um pouco. E aí, finalmente, eu vou ultrapassar a fronteira de Contagem, que é a cidade do lado da minha. Estava exalta até que eu recebi uma bela surpresa. A minha linha reta passou bem em cima do McDonald's. Ou seja, eu vou conseguir comer e me hidratar. Boa noite. Eu quero uma água. E você tá tendo aqueles brinquedinhos da Disney também? Água? Tem coco, garrafa. Pode ser garrafa. Boa noite, tudo bem? Sim, já. Ah, obrigada. Finalmente. Eu tava com muita sede, tipo. Muita sede mesmo. Não tô acreditando. Só de noite que eu fui conseguir beber água. Eu tô atravessando uma cidade. Eu acabei pegando um brinquedo da Disney também. Vamos abrir. Eu consegui uma raposa e um Pluto. Era isso ou eu comer um hambúrguer, né? E eu preferi o brinquedo. Agora que eu já me hidratei e até brinquedo eu comprei, eu vou continuar a minha jornada até a outra cidade. Eu bebi bastante água. Mas agora a sensação é que eu não bebi água nenhum no dia inteiro. E o presente foi até legal. Mas agora eu daria tudo por um hambúrguer. Porque eu tô com muita, muita fome. E minha barriga não para de roncar. Mas se eu não tô errada, em alguns quilômetros eu estou no shopping com o Taj. Agora eu torci pra não aparecer nada no meu caminho na linha reta, né? Nenhum obstáculo muito grande. E acabou que aquela sensação estava super certa. Eu finalmente consegui! Eu tô em outra cidade. O meu objetivo foi cumprido com muito sucesso. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal. E aí E aí E aí E aí E aí